E aí Dia 8 do desafio 12 dias Hoje eu vim aqui na Menonitas Talvez venha o pessoal da equipe aí Também pra treinar junto Dar aquela animada E vamos que vamos Ontem eu não falei pra vocês Mas os 12 com o Manuvag lá Deu 4,51 mais ou menos de média E acho que isso Mas foi bem sofrido Até dar uma esquentada Soltar as pernas Olha, e o psicológico também A gente vai cansando Vai dando falta de vontade De sair Mas vamos que vamos Dia 8 mais 12 hoje Amanhã é 21 Mas vou tentar não pensar no amanhã E vamos que vamos Hoje eu vou rodar de Roca Rincon 2 de novo Camisa da equipe E hoje um shorts aqui Vou mostrar pra vocês Agile Performance Um shorts bem legal É daqueles mais curtinhos Os caras chamam de shorts coxinha Mas é bem bom Tá procurado aí no site deles É um tecido bem legal Bem levinho Bem, bem É... Como é que eu posso dizer? Não esquenta assim Então é bem massa Então... Bora lá Vamos que vamos Estamos preparados E é isso aí Bora pra cima Isso aí Felas Mais um dia pago Hoje foi bom Vim aqui na praça O pessoal ia se reunir Vim pra cá Acabou não vindo tanta gente Eu fiz quatro Até o pessoal chegar Direto na pracinha ali Como vocês viram E... Aí dei um pause ali no relógio Salvei os quatro quilômetros Chegou o pessoal Se organizamos E fomos pro quartel Fiz mais oito lá Eu e Lindomar Deu quatro e treze de média Tava girando bem, cara Apesar da canseira Perna tava solta Então deu boa É isso aí Amanhã 21 Vamos pra cima Salve aí Felas Dia 9 Do desafio 12 dias Tô me arrumando aqui pra sair Pegando aqui minha roupa Hoje eu vou aqui com Esse shorts Kalenji Tem os bolsos, ó Tem um vídeo aqui em cima Que eu já mostrei Sobre como levar hidratação Vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu coloco nele Então galera Pros 12 quilômetros Eu não levo nada de hidratação Nem nada Mas hoje são 7h44 Eu devo sair daqui Umas 8 horas da noite E vou fazer Hoje é dia de 21 Então eu vou levar Duas garrafinhas De 250ml De água De água Cada uma E um gelzinho De carbo Carbap mesmo Simples Pra mim funciona Sem muito Com doce E é isso aí Então Olha só Essa bermuda aqui Como eu já mostrei Ela tem bolso Que é lá de frente Então ela tem Bolso aqui Tem um bolso aqui Com zíper Um bolso, ó Elástico Em cada lateral E aqui atrás E aqui também Então O que que acontece Eu coloco aqui O gel E uma garrafinha De cada lado Olha só E Vai que vai Essa bermuda aqui É de neopreno Então ela funciona Igual essas cintas De hidratação Dá pra levar aqui Ou se você for levar Uma só Pra não ficar chacoalhando Eu costumo por aqui, ó Nesse bolso da frente Ó Vai aqui Tranquilo Se você quiser pôr Uma aqui também, ó No bolso de trás Cabe, ó E é isso aí Vamos que vamos Essa aqui é a garrafinha Daquelas Pepsi, Coca-Cola Minizinha Eu só troco a tampinha E ponho essas aqui Das De Powerade E fica Show Beleza? Então fica aí a dica Pra você levar a hidratação Esse shorts aqui Eu comprei Na Decathlon Lembrando pra vocês Que é Calengi A maioria dos meus shorts São de lá Qualidade boa Preço acessível 100% Não precisa mais que isso E é nóis Partiu 21 E hoje eu vou De novo De Rincon Que eu quero fazer ele Chegar nos 500km E fazer aquele Reviewzão pra vocês Pós 500km Pra vocês verem Como é que ele está De hoje Tá pago Galera Nono dia De 12 21k Cansei Agora vamos Falta 2 12 E mais um 21 E aí fecha o desafio É nóis Tamo junto Até amanhã Dia 9 Do desafio 12 dias Hoje eu tenho 12km Ontem eu fiz 21 Como vocês viram Aí E hoje Vamos mais leve Fazer um regenerativo As pernas Estão sentindo Estou com o joelho Esquerdo Sali Aquela dorzinha Do acúmulo Mais da boa Então hoje Vamos de leve Hoje eu vou A camisa Da Limite Zero O shortzinho Da Nike Pra sair Do Calengi De sempre É E hoje Eu fumo De Raio de 8 Que eu acho Mais macio Então pro regenerativo E hoje Mais tranquilão Ele vai Dar uma força Aí pros meus joelhos Não sentirem tanto E vamos que vamos Dia 10 Pago 12k 4,58 De média Sofrido Pra mais de metro Mas O joelho Não doeu O que é bom Acho que era só Uma dorzinha Do acúmulo mesmo E boa Vamos que vamos Que falta dois dias Isso aí Belas Dia 11 Penúltimo dia Do desafio 12km E vamos que vamos Vou sair agora Ligeirinho Pra não dar preguiça Não dar mole Pro azar É sexta-feira E Vamos aí Então hoje Vamos pegar aqui Hoje pra vocês verem Camisa da equipe Shortão Kalenji Clássico Meia hoje Ó Da RUP As meias Bem bacana E tênis Vamos de Rincon 2 Da Roca Bora 12km Fazer aí Moderadão Amanhã É o último dia 21km Acordar cedo E eu vou direto Pro trabalho Correndo Tomo um banho lá Amanhã eu mostro Mais pra vocês Dia 11 Pago galera 12km Na conta 4h36 Referente ao mês Se fosse Novembro Que venha Dezembro Amanhã 21k Vamos direto Pro trampo Vou mostrar pra vocês Por onde eu vou passar E vamos que vamos Amanhã é o último dia Só o pó da gaita Mas estamos aí Vamos cumprir esses 12 dias Que a gente se propôs É nóis Salve fellas Bom dia Hoje é sábado Dia 16 São 5h50 Da manhã E é o último dia Do desafio 12 dias E hoje eu tenho 21km Então vamos botar Os roca rincon No pé Shortão Calengi Desafio Da equipe Bonezinho Asics E hoje Olha só Eu vou Levar a mochila De hidratação Porque Eu vou direto Daqui Fazer os 21 Fazer um circuito Aí um caminho Qualquer Que fecha os 21 Para eu chegar No trabalho Então chegando lá Eu tomo banho E já trabalho E aí Volto para casa Então Partiu Quilômetro 5 Foi galera As pernas Extremamente cansadas Não estão com dores Minha esposa É mais terapeuta E ontem Salvou eu Fez uma massagem Mas Canseira Tá demais Tentando segurar aqui Um 4,50 5 por mil Mas tá atento Qualquer desnível Faz o ritmo cair Mas vamos lá Faz o ritmo de Isso ai fellas, quilômetro 10 virou agora, perna deu uma melhorada, mas ta pesado, 50 minutos e 50, pé aqui. Agora vamos passar por dentro do parque Barigui, no sentido centro, e vamos pro tramo. Tamo indo, bora! Tchau, tchau! Isso aí, felas Quase 15 quilômetros Passando aqui por dentro Da mata do Parque Barigui Pra sair no portal de Santa Felicidade Eu saí em jejum de casa, então Comendo uma bolachinha aqui agora Parei aqui pra comer Falar aqui pra vocês Aqui é um lugar bem bonito de passar O pessoal fica mais lá na Na ciclovia Mas aqui tem um trecho bacana Pra correr no meio do mato Das árvores E vamos lá Aqui não dá pra atrasar pro serviço Bora E aí Galera, tive que parar aqui pra falar pra vocês Queria que vocês pudessem Sentir cheiro Cara, essas florzinhas aqui Passando Até lá atrás Nossa Cheiro delicioso Cheiro de mel Muito bom Show de bola E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos que vamos, vamos aproveitando aí para agradecer ao professor Alisson, que sempre faz esses desafios e tudo mais, a toda a equipe, a galera que fez aí meus parabéns, cada um com sua distância, cada um com seu desafio. E vamos que vamos, que vem os próximos, ano que vem, esse ano, não sei o que mais que vai ter, mas o que vier a gente vai enfrentar, então bora lá.